E galera, essa é a primeira versão aí do Coutinho, destaque pelo Aston Villa, recentemente aí. O Coutinho aí se transferiu para o Aston Villa, né mano? Então a Kondami já trouxe aí a primeira cartinha dele. Primeira partida que ele atuou, ele fez um gol e deu meio que uma assistência lá, um lance meio que zagueiro ali, ataque ali, né? Contou como uma assistência pra ele e a Kondami trouxe a primeira cartinha dele. Então o vídeo de hoje eu vou trazer aí o review do Felipe Coutinho pelo Aston Villa. A cartinha dele tá muito boa e torcer para uma rápida recuperação do futebol do Coutinho, porque esse ano é ano de Copa e a gente vai precisar sim do Coutinho na seleção. Todos nós sabemos que a seleção está aí meio que complicado, hein galera? Não se esqueça de deixar o seu like, me seguir lá no Instagram, é o arroba Barão e Games. Beleza, mano? Tamo de volta então aí, galera. Peço você pra seguir lá o Gomes Design, se você ainda não segue o Gomes Design. O amigo tá arrebentando aí nas thumbnails, se você quiser dar thumbnail aí para o seu negócio, para o seu Instagram, banner, mano, o que você precisar aí para o seu canal, procura um amigo aí que ele é muito bom aí. O trabalho dele é de qualidade, totalmente profissional. Beleza, galera? Então aqui, ó. Beleza? Coutinho, mano, todo mundo já sabe, né? Pra você aí, antes de usar o jogador, você precisa conhecer, mano. A habilidade, aonde o jogador joga, se ele pode ser aprimorado também em outras posições, tá? Pra isso, pra você saber se o seu jogador aí destaque, icon ou lenda ou normal, mano, o que você quiser, se ele pega em outra habilidade, tá? Outra função, perdão. Temos aqui o Pass Hub, tá, mano? Pass Hub, galera. Pass Hub aí você encontra pra iOS ou pra Android, tá? Não é oficial da Konami, você acaba encontrando aí. E aqui pelo Pass Hub, no mapinha aqui, você consegue saber se o seu jogador aí, ele pode estar aí sendo aprimorado em outra posição, pra ele ser apto a calorar aquela posição lá, tá? Todos os quadradinhos aí, verde, claro, mano, aonde o Coutinho pode estar atuando, tá? Você aprimora ele nessa posição, ele vai subir dois over. Exemplo, segundo atacante. Se você aprimorar ele pra segundo atacante, ele pega 93. MLG, ele pegaria 90. Ponta direita, ele pegaria 90. E MLD, ele também pegaria 90. Então, são essas quatro posições, além das demais, verde, destacada ali, mais forte, que o Coutinho também pode estar atuando, tá, galera? Então, você pode estar destacando, ele vai perder o overall, é óbvio, né? Em caso de alguns jogadores, ele até sobe o over, tá? Alguns jogadores, tipo o Messi, né? O Messi de meia atacante, ele sobe o overall aí pra sem o Messi bola black. Beleza, galera? Voltando aqui, então, mano. Sabemos que o Coutinho aprimora a posição. Então, vocês vêm aqui em itens, aprimorar a posição, mano, e usar, tá? Então, vocês podem estar aprimorando ele pra mais quatro posições. Ele pegou aqui o MLD, vocês podem vir aqui e aprimorar de novo, tá? Já aprimorou em todas as outras posições lá o Coutinho. Então, ele sobe aqui pra dois de overall, segundo atacante, se você colocar ele aqui de segundo atacante, caso você queira usar de segundo atacante, beleza? Como mostrei pra vocês lá no início do vídeo, tá? E aqui, você precisa saber o que o Coutinho mais tem de melhor, né, galera? Temos aqui que dar uma olhada na ficha dele, analisar se realmente o meio atacante agrega mais pro Coutinho ou não, ó. Condução firme, bom de passe, finalizar bem, ó. Uma boa ficha, mano, uma boa ficha, uma boa ficha. Para o Coutinho aí que tá meio que abaixo, abaixo, né, no futebol. Então, uma boa ficha. Deixe o equilíbrio de 99, beleza? Toque duplo, puxada de letra, controle de domínio. Lembrando que se o jogador vier com 9 habilidades, você pode estar aprimorando mais uma habilidade nele, mano. O Coutinho aqui, ele tem 3, 6, 9, 10, tá? Não sei se o amigo chegou a aprimorar. Essa conta aqui é do Leonardo Chester dando a moral pra nós fazer o reviewzinho aí, tá? Então, se ele tiver as 10 habilidades, você não consegue aprimorar, tá? Qualquer jogador no game é assim, tá? Então, ele tem par de primeira, mano, muito bom. Par de primeira, toque duplo, as habilidades dele aqui são habilidades muito boas aí mesmo. A rapaziada curte muito no jogo. Ele é aqui o Clássico 10, tende a se posicionar mais na frente, tá? Clássico 10 é basicamente isso. No canal tem vídeo aí falando a respeito, tá? Temos o vídeo aqui também do Florian Witzel, tá? Se você não assistiu ainda, você assiste aqui o vídeo do Florian. Vou falar Florian, mano, que eu sempre confundo aí o Witzel com o Witzel. Me chamam os nomes bem complicados aí. Show de bola, mano? Pra saber se ele pega mais habilidade, é óbvio, você vem aqui e dá um toque de habilidade, ó. Você não pode adquirir mais habilidade porque já tem 10, que é o limite. Então, jogadores que vêm com 10 habilidades, não podemos aí tá aprimorando, tá? Vamos lá, mano, pra playzinho aqui com o Felipe Coutinho, pra gente ver aí onde ele mais se destaca aí dentro do campo. Vamos começar com o meio atacante. Qual que eu não boto ele no segundo atacante se der tempo? Vamos ver, vamos ver. Beleza? Beleza, mano. Pegamos aí o Mugi Aura. 1.303 pontos aí. O Mugi Aura, tá? Aqui, ó, a gente pode também dar uma olhadinha aqui. Se o Coutinho aqui é apto pra bater escanteio, faltas, beleza? Então, era bom a gente deixar o Coutinho aqui pra pegar tudo, ó. 91 no escanteio. Show de bola, ó. Os dois lados do escanteio. Bola parada, 8-9. De longe, 9-2. Boa, boa. Coutinho tá em condição A, então, sempre aí vai tá vindo. É, sempre, né? Ou, geralmente, vai tá vindo aí com a setinha verdinha. Show de bola, galera. Bola rolando aí, tá? Vamos aqui dar uma focada aqui na play. Mandou for o duplo ao Coutinho. Pra você que a partir daí concorra tudo bem. Beleza. Lã. Venci. Duplo. Assistência. Aí, vamos for lá. Olha lá, sem. Toque duplo. Mano, toque duplo é a dos clubes mais top do jogo, tá? Curto muito, galera. Curto muito mesmo. Então, já foi a assistência aí. Primeira assistência do homem, tá? Toque duplo. Beleza. Deixou aquele toquezinho de canhotinha e for lanzão. Guardou, tá? Galera, é muito bom. Vamos tentar aqui. Escanteios. É... Faltas. A gente consegue fazer. Bater alguns escanteios aí. Com o Coutinho, tá? Ela foi rasteirinha. Muito contigo. Ele não ia chegar nela, não, hein? Medved. Medved. Tentou uma mentira de bola. Chutão pra frente. No Coutinho. Bora lá. Vira lá em cima lá pro Cacá sozinho. Que passe. Três dedos, hein, mano? Que isso? Vem o passe. Nem era pro Cacá. Era pro Messi. Um cara Messi. Escanteio. Beleza. Conseguimos arrumar aqui o escanteio. Pro Coutinho bater. Vamos lá, mano. Precisa dar mais uma assistência aqui pro homem, hein? Olha. Pegou o efeito, foi direto pro gol, viu? Coutinho. Coutinho. Ficou. Messi. Coutinho. Que vai estar colocando a coisa aqui de mão pra gente ver. Olha, rapaz. Pegou mal, hein? Mas quase cobre o goleiro, hein, mano? Quase. Então tá aí, finalizou pelo tempo. Beleza. Então, se você ainda não usou, mano. Ah, é Coutinho e tal. Aqui a galera tá embaixo aí, ó. A galera gosta de usar mais. A galera tá mais na mídia e tal. Alguns, né? A galera curte mais Icon. Quem tem bastante Icon. Mas quem não tem um time com muito Icon. Tirou o Coutinho, mano? Vale a pena se testar, viu? Ver se você curte também aí. Vamos lá, galera. Mais um escanteio aqui pro Coutinho. Tentar bater mais aqui aberto. Porque a galera pegou muito efeito. Marquinhos. Petit. Marquinhos. Sunga. Passa dele no outro então, hein? Olá, do Cacai. Quase, gente. Quase, hein? Caraca, que toque do Coutinho. Que passe, galera. Mais um escanteio. Vamos lá, hein? Mais um escanteio pro homem, hein? Agora é gol. E ele tenta afastar o perigo. Marquinhos. E agora, o que é que eu faço? Jogou a bola lá pra frente. Já ganhou. Recuperou. E toma. Cortou o dedo. Então, mano. Muito bom, galera. Curti muito o Felipe Coutinho. Me surpreendeu até a Konami trazer o Coutinho para o pé. Não imaginava como o jogo estava no Barcelona, mas é sempre quando é time europeu. Ela atualiza. Assim, né? Todos nós sabemos que não atualiza nem o nosso digníssimo brasileirão, tá? Uma assistência e um gol pra um homem já. O homem tá voando. Bom, galera, mano. Vou testar aquilo agora num finalzinho aqui de segundo atacante. Eu quero colocar... Eu sempre gosto de colocar do lado oposto do pé pra mim trazer e bater de chapa. Eu quero testar alguma de chapa aqui. Ver se vai dar certo com o Coutinho aqui. A batida com efeito, né? Eu sempre não sei qual é o gosto de vocês, mas o meu gosto é que eu gosto de usar o lado do pé oposto pra mim tentar aqueles gols de curva, aquelas bolas bem batidas lá. Vamos lá ver se a gente consegue dar uma com o... A gente vê o efeito que o Coutinho vai colocar na bola, hein? Beleza, mano. Finalizada aí, então. Eu não consegui dar um chute de chapa com o Coutinho aí. Mas, mano, muito bom, mano. Brabo mesmo também. Curti realmente o Felipe Coutinho. Deu ver a nota que ele pegou aqui no jogo. Deu uma assistência e fez o gol. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nota dele. Ele e o Forlan foram os que tiveram mais pontuação aí. Então, um gol marcado e uma assistência. Três chutes no gol. Passe realizado. Deu de bola. Acertou nove de três o passe realizado. Acertou uma bola. Deu 23 toques no gol. Correu 34 metros. Show, mano. Show. Gostei muito. Se você aí também tem o Felipe Coutinho. Ainda não testou, galera. Vale muito a pena estar testando aí. O Felipe Coutinho. Passa de primeira. Pô, muitos e muitos lances. Eu curti mais que o meu atacante. Então, se você aí é... Igual, eu tenho um Ronaldinho. Eu curto muito usar outro no lugar do Ronaldinho. Ou o... O próprio mestre de mim atacante. Tá mais. Testando aí. Reviewzinho do Coutinho. Passou no teste. Vale muito a pena. Se você tem um Coutinho. Não tiver um jogador tão brabíssimo aí no seu clube. Então, você tá usando aí o Felipe Coutinho. Rapaziada, deixa o seu like. Se inscreve. Compartilhe com geral. Se você não conhece o nosso grupo do Face lá. Chega aqui no nosso grupo do Face. Se inscreve lá. Conhece o nosso Instagram também. Marque seus golaços. E comenta abaixo aí o que vocês acharam do Coutinho. Beleza? Satisfação a todos. Obrigado pela maior de sempre, galera. E ó... Fui, manos. Tchau. Tchau.